Alguém chegou, com o flow debaixado, talvez odiado, entre os MC Sei que sou foda, você que se incomoda, não tenho culpa de tu ser rumo E com você me critica, com as construtivas, eu bebo meu karate do azul Malandro esperto, beartigo, ciclo 7 brother, você tá mais pro 171 Tudo que vai de volta, essa é a tal lei do retorno Mata ele no traco Ué, o Diego falou, a fete de matar filho não deve, meu mano não é aquela Mas eu vou deixar você vivo, porque pai é o castigo, é viver nesse mundo de merda Ué, eu sou muito burro, mas cê sabe mano, você desde aqui agora, olha, pode crer Mas, com certeza, você é muito besta, meu mano, fez até degradê Mas infelizmente, mano, você fez o degradê, mas cê sabe, no freestyle não é aliado Infelizmente, eu falei de mundo de merda, mas a porra do humano deixa o mundo degradado Ué, eu sou muito besta, meu parceiro, esse ataque que eu faço sempre que eu tô fazendo Sabe que quando eu pego pra fazer ataque, meu mano, no beat de trap eu masturro o veneno Você é muito fraco, mano, beat tá batendo errado Mas infelizmente, eu tô rimando na sua frente, meu mano, eu nunca dou o palo errado Mas você fala até de bala, meu mano, com certeza que você não é verdade Mas você tá mais errado do que a curva do boné drift da Nike Mata ele, mata ele, mata ele Deixa o beat virar Deixa o beat virar Deixa o beat virar Você fala que o mundo tá uma merda Só que mano, concordo com essa verdade Mas o cativo é pior pra quem lhe caralho quer confortável e não muda a realidade Te mostro, mano, essa é a minha essência Te mostro, mano, que é sem referência Te mostro tudo, faz tudo o que você quiser, mano Você fala sem ausência, você quer falar que tá degradável, tudo bem, meu mano Então você tá fudido, porque eu te mato, eu sou a mente É prisionária naquilo que você acha que é cubículo Eu te mato, eu sou daquilo, mano Se você quiser, você fica puto Porque a mente mais presa é a sua Que pensa só inconsciente, mente e fudo Eu te mato, eu sou daquilo, mano Sabe, esse que é o improvisado Emitei aqui, é versátil Ele tem em todos os lados, ele é quatro lados Barulho pra batalha! Quem gostou das rimas de trauma, barulho e mão pra cima MT MT Trauma Primeiro round, que a gente não começa, hein, bora ver Bora ver Por isso Bagdão tem Colacha ele Colacha ele Barulho Tchau, tchau, tchau Dando impedido naquela vez Fala lá Batalha do complexo, invadir na cena, tudo que vai e volta Menos a morena Batalha do complexo, invadir na cena, tudo que vai e volta Menos a morena Ei, 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 ei Melhor Agora ele volta, se a igreja pode voltar mesmo O outro é isso Todos os seus, todos os seus Fígios Meninhecebe, se liga, vim média que agora não sei se você tá fudido Que vinte e sete rimando na onda Cê tá ligado em cê sair conflito Sabe por que que eu te mostro mano? Essa onda, esse é o papo reto Cê já é tão difícil de disputar com vocês Por ser meninhe tratando o meu universo Então te mostro nessa que é a levada Sabe mano que é MC Sebe de intrap, beat de flow Sabe mano, batalhar, Sayajin Te mostro mano que essa que é a levada Te mostro que você na batida Sem questão de flow, Sayajin Eu sou concurso, você é medita Então te mostro nessa onda mano Tá ligado esse que é flow Sem questão de ser medita, eu confundi É o curirim, morre pelo flow Então te mostro na que é a levada Sabe mano, é o papo reto Eu te chamo a Ted Bills Porque vai morrer pelo próprio ego Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você até falou de perdita Quero seu universo, mas você sabe com certeza que eu rimo até slow Infelizmente perdita é igual na terra Meu mano, é igual você, sem flow Sabe que você, eu falo até de perdita Mas você sabe que você não é meu amigo Infelizmente você é o V da chave Se fuder seu verbo maldito Eu sou muito burro, mano, tipo o curirim Você sabia que agora, tranquilão Mas infelizmente, mano, nessa batalha Infelizmente nunca vai ter um dragão Você até falou de cu Mas você sabe, mano, com certeza que eu não empurro Infelizmente você rima em evangélico Na batalha não é beat de drive, não é o cu Ei, eu sou muito burro Você falou, singulado, de dois lados Mas meu mano, pode pá Eu sou tipo seis lá do mano Tipo o cu, mas que é difícil até de decifrar Mas, sabe com certeza É difícil de decifrar, é autônomo Mas infelizmente, mano É difícil de decifrar, são várias coisas Barulho pra batalha Galera, como aí, né, bora ver Barulho pra batalha Isso aí, quem fortalece, meu irmão Bora ver aqui, barulho, vamos pra cima Quem gostou da cima de MT Trauma Terceiro na casa, hein Quem terminou Tudo que vai, bota Tudo que vai, bota A animação, caralho, você tá na batalha de rap Quer trocar o celular? Nem dá Por que? Tá com o celular aí Bota no de Phelps Bota no de Phelps Batalha do Complexo É lugar de quê? Sainé Batalha do Complexo É lugar de quê? Sainé Sainé Eu mudo o flow Infelizmente, nunca mudo o flow Mas cê sabe, mano, puta que pariu É porque nessa parada cê rima aí slow E rima até é flipada, meu mano Infelizmente, nem me reviu Beat que até bate, meu parceiro Verde verso, mas cê sabe, meu mano Então pode par É que nesse beat sempre conta escuridão E sempre na minha escuridão Eu venho me encontrar Ei, você sabe, mano Eu tipo que escuridão Mas, tranquilão Infelizmente, escuridão Não é só um vazio Disfarçado que é depressão Mas infelizmente não é só depressão Mas cê sabe, meu parceiro Eu com certeza que é naquela Você vai puxar papo de anime Falando que você é gara E vai fazer depressão aqui na terra Uh, só que você não me entende, mano Ei, que eu te mostro Essa que é levada Ei, se é que é tão de beat e de trap Eu te mostro, mano Que esse flow é só pancada Simula o flow, meu mano Só que nessa onda, mano É o proceder Cê pode mudar o flow, meu mano Mas o beat muda em você Então segura no verso Que esse é o papo Sabe, meu mano Esse aqui é sujeito homem Não é questão de ser caralho Eu que sou o camuflado naquele beat Mas na verdade Cê falou que o beat muda Meu mano, eu faço assim É porque quando eu rimo O beat fica até estático Meu mano, o beat que se adapta ao MC Uh, graça, meu parceiro Com certeza que nessa levada Cê falou que é cara, eu dou Eu sou tipo eu e não é gara Meu mano, eu te mato e dou gargalhada Uh, pode dar a gargalhada, mano Só que nessa levada Você que tá fudido Daqui a pouco esse cara Pegador calada Vai falar que é o fureiro Vai me mata sorrindo Todo cara, a gente faz até falar Porque nessa roda, mano E você tá fudido Porque nessa levada Eu sou o justiceiro Aqui é o mini preto Eu te mato e sorriso Uh, você fala até sorrindo Tá, mano, meu mano Com certeza que é sincero Mas você fala que é até o demolidor Você não vê sua dor e rota Porque infelizmente cê é cego Uh, você é muito burro, mano Sabe que agora, olha só Meu mano, que não é mesmo Cê falou da decorada do coringa Mas antes de eu mandar Você mandou ela vir primeiro Só que você é muito burro, cara Tá ligado Quem me vê te mata Você tá fudido Tá Você fala que eu tô cego Mas mano, é você que tá mentindo Sabe por que eu posso tá cego, mano Só que nessa roda Essa aqui que é a qualidade Porque nessa levada Eu sou até uma dar a xaringã Eu te mato E isso pra você é só Faz uma verdade Você fala sempre de xaringã Mas com certeza que Agora do seu fistali eu brinco Eu posso ser cego Sem ouvido, meu mano Mas na verdade, meu Com certeza é no espírito Mas infelizmente Será que eu falo a xaringã Mas cê sabe não é menino Meu jeito de me comunicar Enxerga tudo Meu parceiro Eu uso o olho Eu uso o ouvido Porra legal Tá ligado, mano Que você tá fudido Nesse cara na batalha Chama até Danzu É o primeiro MC Que enxerga com ouvido Mas eu não sei, mano Que eu te mostro Que nessa levada Você tá fudido Porque esse beat É uma desgraça Mas tudo bem Na batalha Você tá fudido Mas tudo bem Obrigado.